O acidente na BR-259 foi registrado na tarde dessa quinta-feira. O motociclista morreu nesse grave acidente no anel rodoviário, né? É na altura ali do bairro Cardo, em Governador Valadares, né? Ele era entregador de lojas online, né? Aquelas compras que a pessoa faz online e aí vai entregar em casa, né? Ó, seu produto já saiu pra ser entregue. Nesse caso aí, o produto não chegou. Por quê? Porque o motociclista se envolveu no acidente e como aparece ali, morreu carbonizado, né? A Alessandra Garcia tá chegando aqui. Ô, Alessandra, o Miguel tava contando de um trecho da 259, acidente gravíssimo. E você vai contar de outro. Esse foi ontem, né? Bom dia pra você. Ei, Nico, bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha nesse momento. É, Nico, realmente, infelizmente, mais um acidente na 259. Esse aí vitimou um rapaz de 26 anos, Marcos Felipe Aguilar Carvalho, que ele teve o corpo carbonizado, morreu carbonizado ali no local. Ele se chocou, de acordo com a polícia, ele se chocou contra um caminhão que seguia da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, para Ipatinga. O rapaz, né, o Marcos Felipe, ele ficou preso às ferragens. Já o motorista do caminhão nada sofreu. De acordo com as informações da polícia, a vítima teria perdido o controle, né, da direção e, então, batido aí, se chocado contra esse veículo que vinha na direção contrária. A polícia informou ainda que o Marcos, ele fazia entrega, né, ele estava trabalhando no momento em que esse acidente aconteceu. Ele fazia entrega de produtos, como você bem disse aí, que haviam sido comprados pela internet. E o Marcos também, ele era coordenador de um grupo de oração de uma igreja da cidade, grupo esse, inclusive, que se manifestou na internet, né, publicou uma nota de pesar aí pelo falecimento do rapaz. O trânsito chegou a ficar interditado nos dois sentidos e como o veículo pegava fogo, né, atingiu uma área de pasto, os bombeiros, então, estiveram no local para controlar as chamas e evitar que houvesse, né, a propagação desse fogo. Então, desde já, a gente deixa aqui também a nossa solidariedade a toda a família, a todos os amigos desse jovem que, infelizmente, morreu vítima desse acidente no momento em que ele trabalhava, né, que fazia essas entregas. É com você, Nico. É, e o que deixa a gente triste, né, além da morte, né, Alessandra, é que dia desses eu estava defendendo essa categoria, né, entregadores, eu até disse que foram imprescindíveis durante a pandemia, quando quase ninguém conseguia sair de casa e eles faziam as entregas. Às vezes são até destratados ou maltratados. Ah, você atrasou com a minha pizza, atrasou com o meu lanche. E não sabe, né, a dificuldade que essas pessoas têm para fazer esse deslocamento, né. Por vezes, alguns se arriscam demais e termina dessa forma aí, né, perdeu a própria vida. Eu não estou dizendo que foi imprudência dele, eu não estou por dentro da perícia, eu não sou perito, mas estou dizendo que por estar na rodovia, a gente imagina, né, a pessoa está indo prestar um serviço e perde a própria vida. Que tristeza, mas que tristeza. Obrigado. Viu, Alessandro?